Agora é pra curtir Com essas mãos no ar Quero te ressurir Não vais conseguir parar O dedo doce do mal vai Cheguei a casa cansado Parecia um furacão Sem saber o que fazer Queria animação Foi então que apareceu Esta música no ar Que eu adorei ouvir E agora vou ensinar Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma luz Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma luz Agora que estás a curtir E já sabes dançar Vai buscar a tua bem E que ela vai vibrar E se não há como cuidar E também com ternura É só levantar os braços E mexer a cintura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Teu corpo é uma luz Essas mãos no ar E essa cintura a mexer É uma dança de portão Tu vais conseguir fazer Esse corpo sensual Parece ilusão Isto é sempre a curtir Com segunda geração Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Quero levar-te à loucura Põe as mãos no ar E apaneia-se a cintura Põe as mãos no ar Adiós! Põe as mãos no ar. Bom dia!